Móveis São Francisco é uma loja que com certeza você vai imobiliar sua casa inteirinha, fazendo economia e com muita qualidade. Vou começar hoje falando do seu quarto e olha só, pra começar, tem um roupeiro maravilhoso, 100% MDF, com três portas de correr e um espelho. Otimiza espaço pra gente, olha como ele é espaçoso. Aqui você tem nichos, gavetas, muito bacana, lindo, né? Você pode fazer em outras cores também, olha como é espaçoso. Sabe que legal, gente? Que esse modelo aqui, esse guarda-roupa, ele também pode ser feito modulado. Ou seja, você pode comprar essas três partes aqui, aí você pode colocar mais duas portas, uma cantoneira, enfim, você vai escolher aí o jeito que vai ficar mais legal no teu quarto e que vai caber legal aí. Aí você pode escolher cama, aqui nós temos uma cama box com colchão castor, que você tem toda a linha de colchões castor aqui e a cabeceira também combinando. Aí você pode escolher, ou assim, nesse modelo de cabeceira com cama box, ou você pode escolher cama tradicional, tá? Você é quem manda. E você tem também todos os acessórios pra deixar o seu quarto mais bonito, cômoda, olha que cômoda maravilhosa, criado, mudo, enfim, tudo. Aí a gente vai pro quarto de solteiro, olha que bicama, show de bola, pra você receber as visitas, seu filho e sua filha receber aí os amigos, muito legal também. E aí você também tem a opção de escolher uma cômoda bem bacana, moderna, esse estilo retrô que tá super em alta. Aí tem a estante de livros. E aqui você encontra também tudo pra sua sala de jantar. Olha que bacana, essa mesa maravilhosa. São seis cadeiras, 1,80 por 1. Lembrando que você pode mudar os tecidos das cadeiras, enfim. Você escolhe aí, pode mudar a medida da mesa também, ou você pode escolher essa outra aí também, que é sucesso de vendas, maravilhosa. Olha o detalhe das cadeiras, que coisa linda, com pedraria, é realmente sensacional. E aí, pra fazer aí um composê com essas salas de jantar, você tem os aparadores, que não podem ficar de fora, e que você pode colocar até também na sua sala de estar. Fica muito bacana também. Tem uma infinidade de modelos, cores aqui pra você escolher também. Outra coisa que eu quero te falar, que aqui você tem também uma linha completa de racks. Você tem assim, madeira maciça, que é o rack com painel. Você tem também os suspensos, que são bem legais. E a forma de pagamento super facilitada em até 10 vezes. Então vem pra cá e aproveita. A gente tá aqui na São Francisco de Assis 1110. É na rua aqui da Igreja dos Frades, tá? Entregue e montagem gratuita pra vocês, super rápida. Móveis São Francisco, porque preço e qualidade combinam aqui.